Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA 3, continuando rumo ao 100%. Estou aqui em frente à garagem de exportação, onde vai ter uma lista de veículos que precisam ser procurados pela cidade. Aquela lista ali, essa é a localização da garagem. Essa garagem é da primeira lista de exportação, fica aqui em Portland, neste lugar aqui. E aqui está a lista de veículos que precisam ser pegos por aí, ou localizações específicas. Eu vou tentar mostrar a localização específica deles, mas você traz aí, tem que completar essa lista. Completando essa lista você vai ter uma recompensa. Então eu vou começar mostrando a localização onde geralmente spawnam esses veículos, vou estar pegando e trazendo aqui então, na garagem. O primeiro veículo da lista é o Secure Car, o carro forte. Você encontra facilmente aqui no norte de Stoughton Island, vai achar circulando. Aqui ó, Secure Car, só pegar e levar lá na garagem. O primeiro veículo da lista entregue, olha lá, já riscou de vermelhinho ali ó. Vamos atrás do próximo então. O próximo veículo é Mombin, ela está nessa localização aqui. Sempre quando você vir nessa localização você vai encontrá-la. Você pode achá-la aleatoriamente pela cidade, até próximo a garagem de exportação, mas o local de respaldo dela é aqui ó, nessa localização aqui. O próximo veículo é o ônibus executivo. Sem a tradução ele é chamado de Cote. Esse é bem fácil, ele está aqui próximo a garagem de exportação mesmo ó. Vai estar aqui ó, bem pertinho. É só pegar e levar pra lá. Esse é bem de boa. Ele vai tocar o alarme aqui um pouco, mas logo para. Vou considerar o nome das traduções mesmo, mas no inglês mesmo é Cote, ó. A polícia vai até atrás, mas pode levar direto pra garagem que vai dar certo. É só tomar cuidado pra não ser preso mesmo, mas a garagem vai abrir normalmente. O próximo veículo é o ônibus executivo. Esse é o caminhão Flatbed, ele pode ser encontrado aqui no Norte Stoughton, perto do estádio, circulando aqui nessa região. Facilmente você pode encontrar esse caminhão aqui ó. O próximo veículo também vai ter um veículo. É bem fácil, ele está aqui próximo a garagem de exportação mesmo. Esse caminhão aqui ó, Line Runner. Está aqui pertinho. É só pegar e levar ali pra garagem de exportação. É só pegar e levar ali pra garagem de exportação. O próximo veículo é o caminhão de lixo. O caminhão pode ser encontrado aqui no Norte Stoughton. Lembrando que ele pode ser encontrado em qualquer lugar do mapa do jogo. Pode ser encontrado até em frente à garagem de exportação ali. Mas o local mais certeza mesmo é aqui no Norte. Mais precisamente aqui perto do estádio. O próximo veículo aqui bem de boa. Essa aqui é a missão secundária. Você pode pegar aqui e vai iniciar a missão, mas é só cancelar. Agora que ela vai aparecer aqui, você anda um pouco, sai do veículo. Isso aqui ó, você vai um pouquinho longe. Um pouquinho do lugar onde você pegou. E aqui é só descer que vai cancelar a missão. Você desce aqui. Aí cancelou a missão. Você pode, agora você pode entrar de novo. Próximo veículo é o carrinho de sorvete. Aquela vãzinha de sorvete, ó. O local que ele geralmente respawn é aqui, ó. Mas pode ser encontrado em qualquer lugar da cidade. Mas o local que ele mais aparece é aqui. O próximo veículo é o Blista. Ele spawna aqui nessa localização, nesse estacionamento aqui onde se pegava as missões da açúcar. O que é que ele já está me empurrando? O que é que ele já está me empurrando? Próximo veículo também bem facinho Porque ele tá aqui perto Aqui pertinho do acionamento O mule Esse caminhãozinho É só pegar e colocar ali Esse é bem de boa também Próximo também bem fácil Tá aqui no próprio Pátio pertinho da garagem É aquele caminhão O Yankee É só pegar e trazer ali Bem de boa O próximo da lista Tá aqui nessa localização Mas lembrando que pode ser encontrado Aleatoriamente Em qualquer lugar da cidade Até em frente Onde entrega o carro ali Se encontrar ali é mais fácil Mas o local certeza De que ele aparece aqui Próximo veículo Um dos mais difíceis Ele só é liberado Depois de uma certa missão Bem avançado na história Ele tá aqui no aeroporto É o Dodô Ele até voa Mas é bem difícil Tem que ter uma Fazer uma Uma técnica Pra fazer ele voar É bem difícil mesmo É melhor trazer ele Andando como se fosse um carro Ele vai estar ali Naquele hangar Se você tem Esse é mais difícil Por conta que fica longe Né Ele tá aqui no aeroporto Você tem que levar ele Lá na primeira ilha É só pegar aqui Aí você leva Conseguir voar Mas É um tanto quanto difícil É possível Mas Não é tão fácil Vou levar ele rodando mesmo PLE innocent Ça vai render ável Devido No Durante men Quando consta Você tem que levar Alcina Foi Como Terminado Tono Atружita Turma Desc 전�нь Basar Unão Usar O Nur Tono се Estre Bar Codes Próximo veículo é o ônibus, mais outro modelo de ônibus, esse modelo aqui mais antigo, você acha aqui próximo ao estádio, aqui no norte de Stoughton, é esse aqui, esse modelo. Próximo veículo está aqui nessa localização, é o Rumpo, uma van geralmente, se você não encontrar o veículo, você dá uma volta no quarteirão, você vai na cidade, você acaba encontrando. Próximo veículo. E o último veículo da lista é o Pony, ele está nessa localização aqui, também um furgãozinho, você encontra aqui no bairro chinês, sei que é chato vir aqui no bairro chinês, mas ele vai estar sempre estacionado aqui, vou tentar encher o saco aqui, ele é só pegar e levar rapidão para o lugar de exportação. todos os veículos entregues, a lista completa, o nosso bônus é, agora a gente pode pegar qualquer desses veículos aqui, a hora que a gente quiser. É só vir até essa garagem aqui, a lista completa, todos os nomes riscadinhos, foi a primeira lista. É só vir aqui na garagem, você pode escolher qualquer um veículo que você entregou, secure car, tem todos os veículos que foram entregues, você pode pegar a hora que você quiser. Só escolher um aqui, eu vou escolher qual, o Dodô, o Dodô que é um dos mais difíceis, é só achar aqui o Dodô, aqui ó, tem vários, aqui ó, Dodô, só sair aqui na, só sair da garagem, a porta vai fechar, de novo, abre, aqui que está o Dodô. Mas pode pegar e usar, se você quiser, qualquer veículo que está ali. Então é isso aí, essa foi a primeira lista de exportação, vou fazer as demais, muito obrigado a todos que assistiram, um grande abraço e até a próxima. Falou!